Olá, estamos de volta para nosso encontro semanal que traz as notícias da primeira região da Justiça Federal. No quadro Pelos Caminhos da Primeira Região vamos até São Raimundo Nonato, conhecer o Parque Nacional da Serra da Capivara. Varas Ambientais, um caminho encontrado pelo Judiciário para dar mais agilidade na tramitação processual de ações que envolvem o meio ambiente. Está no ar o Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Nosso quadro Pelos Caminhos da Primeira Região foi até o Piauí. Dentro do processo de interiorização da Justiça Federal, em dezembro de 2013 foi inaugurada em São Raimundo Nonato a quarta subsessão judiciária daquele estado. O município é o portal de entrada do Parque Nacional Serra da Capivara, a área de maior concentração de sítios pré-históricos do continente americano e patrimônio cultural da humanidade. 576 quilômetros separam Teresina de São Raimundo Nonato, nosso destino no processo de interiorização da Justiça Federal. Um monumental museu a céu aberto revela a Caatinga em todo o seu esplendor. O Mandacaru, símbolo do sertão, imensos monumentos de pedra moldados pelo tempo e pela água, que delineiam os caminhos por onde o homem pré-histórico passou. Estamos no Parque Nacional Serra da Capivara. Neste cenário mágico, fomos conhecer a arqueóloga Niede Guidon, responsável pela criação do parque. É um local onde nós temos uma quantidade enorme de sítios arqueológicos. Hoje nós já temos cadastrados mil quatrocentos e trinta e tantos, dos quais novecentos e quarenta com arte rupestre. Isso é uma coisa única no mundo, e realmente uma diversidade muito grande e uma antiguidade também. Nós temos datações até de 100 mil anos para a presença desse homem aqui. Então, realmente é algo único do ponto de vista da arqueologia. A Serra da Capivara contém o maior acervo de pinturas rupestres do mundo. Só aqui no Boqueirão da Pedra Furada são mais de 1.100 desenhos que reproduzem o cotidiano do homem pré-histórico. Elas reproduzem todas as crenças, toda a cultura desses povos, era a escrita deles. Visitar o Museu do Homem Americano é voltar 50 mil anos no tempo. O acervo das escavações reúne pedras lascadas, ossos de animais, cerâmicas datadas de mais de 8 mil anos e esqueletos humanos. No sepultamento, cumpria-se um ritual. Nós temos aqui enterramentos feitos em covas, na terra mesmo, e outros feitos em urnas funerárias. Essas urnas, então, eles colocavam o morto lá dentro. E nós temos várias, algumas que são de crianças, muitas de crianças. E o que é muito bonito é que eles enterravam junto com a criança um brinquedo dela. Então, nós temos, por exemplo, um arco bem pequenininho com uma flecha foi enterrada junto com a criança. O Museu do Homem Americano é totalmente interativo. Os sons dos animais e dos pássaros foram reproduzidos como na pré-história. E o visitante ainda participa de uma escavação virtual. Conforme a gente vai passando o pincel, novas descobertas vão surgindo. Nied dirige a Fundação Museu do Homem Americano, que é responsável pelo manejo do parque. Por meio de cursos de aperfeiçoamento, ela transformou antigos caçadores em exímios artesãos. Eles reproduzem em peças elaboradas as réplicas que são oferecidas aos turistas. A gente passou a preservar mais a fauna e a flora aqui, que a gente não tinha tanta importância que tem hoje aqui para a gente. A subseção judiciária de São Raimundo Nonato é composta por vara única com competência de Juizado Especial Federal Adjunto Cível e Criminal, com jurisdição sobre 37 municípios da região, atendendo uma população de cerca de 280 mil habitantes. A instalação de uma subseção judiciária também contribui para impulsionar o desenvolvimento da região. A presença da justiça pode ser, sob o aspecto conceitual e simbólico, um elemento aglutinador de um desenvolvimento sustentável para a região, fincado na cultura, fincado na sustentabilidade ambiental e social. Vamos agora a um rápido giro pelas decisões de primeiro grau da nossa primeira região. A Justiça Federal da Bahia condenou o ex-prefeito de Birataia pela aplicação irregular de verbas oriundas do Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Na ação, o Ministério Público Federal sustenta que o relatório do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia mostra que o ex-gestor transferiu verbas do Fundef para contas diversas em total afronta à legislação. Ao analisar o caso, a juíza federal Karine Costa da Silva destacou que as fraudes cometidas pelo ex-prefeito totalizaram mais de R$ 100 mil. Por essa razão, condenou o ex-gestor, entre outras penas, a perda da função pública e a ressarcir o erário. No Pará, a Justiça Federal julgou 12 ações civis públicas que resultaram em condenações de R$ 60 milhões por danos ambientais. Nas ações, o Ministério Público Federal sustentou que uma área equivalente a 10 mil campos de futebol foi afetada por desmatamento ilegal de vegetação protegida. Também ficou comprovado que em todas as propriedades envolvidas foram provocados incêndios em mata nativa para a prática de pecuária extensiva e extração ilegal de madeira. Ao julgar as ações, o juiz federal Ilan Presser ressaltou que, além da indenização, os réus estão obrigados a arcar com os custos da recuperação da área degradada. Depois do intervalo, conheça o trabalho desenvolvido pelas varas ambientais e a importância delas para a preservação do meio ambiente. Varas ambientais, um caminho encontrado pelo Judiciário para dar mais agilidade na tramitação processual de ações que envolvem o meio ambiente. A maior floresta tropical do planeta se estende por uma área que corresponde a 61% do território brasileiro. A Amazônia Legal abrange os territórios do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e grande parte do Maranhão. Estados que integram a área jurisdicional do TRF da primeira região. A Amazônia abriga 33% das florestas tropicais do planeta. As operações de combate ao desmatamento se deparam com muitas dificuldades. Quando a ação fiscalizatória chega, você não encontra dono, você não encontra... você encontra a porteira fechada. O avanço da pecuária e da lavoura de soja mecanizada, a criação de assentamentos e a atuação ilegal de madeireiros são as principais causas do desmatamento da Amazônia. No ritmo alucinado das motosserras e dos fornos clandestinos, a mata vira carvão. A madeireira dura para a gente o resto da madeira e a gente trabalha com ela, faz o carvão e vende. Outro problema grave que atinge a Amazônia é o tráfico internacional de animais silvestres. O Ibama reconhece que não tem fiscais suficientes para impedir esse tráfico. Em alguns hotéis ao longo da Calha do Rio Negro, o que tem de gente de estrangeiro lá pegando material e levando? Outra coisa, navios que chegam, entram na bacia amazônica. E o caboclo vende animal, vende tudo, então é tudo entrado no navio e não tem como nós fiscalizarmos. O traficante que sai do Brasil com 10 araras dessas chega com 600 mil dólares no mercado internacional. Então não é uma atividade de pessoas pobres que buscam uma alternativa. Com a ausência do Estado, a Amazônia é um território de ninguém e nossas riquezas continuam sendo levadas para fora do país. Quem não sabe do chanel número 5, que é tirado de uma raiz da Amazônia, que é o capim cheiroso, até hoje continua ainda a agredir a natureza, retirar para se mandar isso para fazer o grande perfume chanel número 5. Os crimes ambientais dos estados que fazem parte da Amazônia Legal são julgados pelo TRF da Primeira Região, que tem jurisdição sobre três estados e o Distrito Federal. Destes, os campeões na prática de crimes ambientais são os estados de Roraima, Amazonas e o Pará. Aqui no tribunal, a quinta e a sexta turmas julgam os crimes contra o meio ambiente. O agressor desmata a floresta, desertifica a Amazônia e passa a criar boi naquela região, ou então a plantar soja transgênica. E agora já se pensa até em plantar cana de açúcar, visando assim um desenvolvimento econômico insustentável. Vale também destacar o caráter pedagógico dessas sentenças ambientais. Elas mostram para a população que muitas práticas culturais são crimes ambientais. Para dar mais agilidade na tramitação de crimes ambientais, em 2010 o TRF da Primeira Região instalou quatro varas ambientais na Amazônia Legal. As duas primeiras foram em Belém e Manaus, outra em São Luís, no Maranhão, e uma em Porto Velho, capital de Rondônia. A justiça é demandada nesse tema sobre várias frentes. Desde o crime ao desmatamento, a uma poluição de rio, a um tráfico de animais. Então a justiça pode responder ao povo em todas essas frentes. Em 2011 e 2012 foram instaladas mais duas varas ambientais no Pará, uma em Marabá e outra em Santarém. A instalação dessas varas ambientais irá certamente despertar na consciência ecológica global um interesse cada vez maior de cobrar das autoridades brasileiras os resultados desta implantação. Neste momento em que o país enfrenta a maior crise de abastecimento hídrico de sua história, a especialização das varas ambientais ganha ainda maior importância, uma vez que essas varas dão mais agilidade na tramitação de ações envolvendo crimes ambientais e a consequente punição dos culpados. Música 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 O mundo assiste com surpresa e temor o crescimento dos problemas ambientais como a escassez de água em grandes cidades como São Paulo. Para dar mais agilidade na tramitação de processos ambientais, em 2010 o TRF da Primeira Região instalou as primeiras varas ambientais na sua jurisdição. Nosso entrevistado é o juiz federal Dimes Braga, que hoje atua em Rondônia, um dos primeiros magistrados a atuar nas varas ambientais da Primeira Região. Bem-vindo, doutor Dimes. As duas primeiras varas ambientais e agrárias foram instaladas em Belém e Manaus. E o senhor foi o primeiro juiz federal ambiental da vara especializada de Manaus. Como que foi essa experiência? A experiência na vara federal ambiental e agrária do Amazonas foi excelente. De grandes oportunidades de conhecimento, de enfrentamento de questões complexas, como a tentativa de construir um porto no encontro das águas, e que até hoje essa questão acabou sendo brecada por uma decisão liminar minha, concedida numa ação civil pública. Então, muitas ações civis públicas e também as questões criminais ambientais, porque as decisões, embora muitas vezes possa dizer respeito a pequenas coisas, no crime também, no direito ambiental, na verdade nós estamos lidando com o direito das futuras gerações. Então, o exemplo que a justiça dá, a mensagem que a justiça envia para o cidadão, para o jurisdicionado, de defesa e de respeito pelas coisas do amanhã, pela vida do amanhã, dos nossos filhos, dos nossos netos, é muito importante ainda que nas pequenas decisões. E na Amazônia, quais são os crimes mais frequentes? A gente vê que tem desmatamento, tem invasão de terras, o que é mais frequente lá que vai afetar as futuras gerações? O desmatamento da floresta amazônica é, sem dúvida alguma, a questão mais grave. Grandes empreendimentos também podem gerar severos danos, quando não são devidamente mensurados, especialmente na hora de realizar o estudo prévio de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. O EIA-RIMA, como por exemplo, a ponte sobre o Rio Negro, que foi uma questão também submetida à Vara Federal Ambiental do Amazonas. Então, no momento de se fazer uma obra dessa, tem que se pensar qual vai ser o impacto. Existe impacto econômico? Uma ponte dessa viabilizou o acesso a toda uma região preservada do outro lado do Rio Negro, oposto a Manaus, na margem oposta, gerando muita especulação imobiliária e diversos outros danos, invasões, depredação, queimadas. Quer dizer, isso é devidamente acompanhado quando é mensurado no EIA-RIMA, analisado e estabelecido um planejamento ambiental para esta nova região que passou a ser explorada com a ponte que foi inaugurada em 2011. Então, são questões como essa que passam pela Vara Ambiental. Quanto aos crimes, além do crime de desmatamento, o crime de grilagem, não por outro motivo, o Tribunal decide criar a Vara Ambiental e Agrária. As duas matérias estão imbricadas. Então, juntamente com a grilagem, vem o desmatamento. E a outra vara foi no Pará, justamente uma área que tem muito problema de grilagem. Mas foram seis varas federais, ambientais e agrárias, na Amazônia Legal, no norte do Brasil, a partir de 2010. Agora, falando em termos de tribunal, o que mudou, doutor Dimes, com a instalação dessas varas? Com a instalação das varas ambientais, além da questão de uma mensagem clara do Poder Judiciário, que há uma preocupação no Poder Judiciário, especificamente no Poder Judiciário Federal, para a sociedade, de que o tribunal tem essa responsabilidade social, esse cuidado e essa atenção com o meio ambiente, mudou também a celeridade do julgamento dos casos. Uma atenção específica de um juiz especializado, que busca se especializar na matéria, que é o juiz titular de uma vara ambiental e, assim, também o juiz que assume o cargo de juiz federal substituto. Hoje, estamos com pouquíssimos substitutos no tribunal, mas com a criação dessas varas, os processos se tornaram muito mais céleres e a solução muito mais rápida, gerando também, por parte do tribunal, por parte das câmaras competentes, das turmas competentes, para julgar os recursos na matéria, uma atenção e cuidado, porque sabe que aquelas decisões estão provindos da vara especializada. O senhor defende a expansão de varas ambientais em outros estados e tribunais? Exatamente. O que é que temos? Uma região, a primeira região, ela é enorme em termos espaciais, em termos de unidades federativas. Enquanto são seis, apenas seis, seções judiciárias na quinta região, na nossa, 14 seções judiciárias. Enquanto são apenas três na quarta região, duas seções judiciárias na segunda e na terceira, a nossa região com 14 unidades. E com todo esse espaço territorial enorme para o tribunal jurisdicionalizar. Resultado, nós temos poucas varas na região norte, na Amazônia. Em razão de quê? De que são muitas regiões populosas, no estado de Minas, no estado da Bahia, no Distrito Federal, Goiás, estados grandes também e importantes. E acaba que são poucas varas. Mas é importante que se criem varas ambientais em todas as 14 unidades da primeira região. No meu entender, é fundamental. Eu sempre tive cuidado com as questões ambientais na seção judiciária do Pará, do Amazonas, de Minas Gerais, da Bahia, onde atuei, e também de Rondônia. Por quê? Porque todos os nossos estados, o Brasil é dono de uma biodiversidade e de uma natureza muito forte, muito grande. Então, nós precisamos ter o cuidado, não só com as questões do respeito e preservação da natureza para o futuro, Vera, mas também as outras questões que têm a ver, como questões industriais, criação de pássaros, tudo isso enfrentei e eu enfrento com a ótica de juiz ambiental. Quando se tem vara especializada, essas questões são cuidadas com mais dedicação e atenção por parte do juiz, que não vai estar lidando com questões tributárias, com outras questões típicas das varas cíveis comuns. A legislação ambiental brasileira é tida como uma das melhores pelos especialistas. As ações do Poder Executivo também aumentam. Nós temos aí as polícias ambientais. Agora, o que é preciso para dar maior efetividade às ações do meio ambiente no judiciário? A criação de estruturas que venham complementar esta questão. Como você acabou de dizer, a criação da polícia ambiental. Nem todos os estados têm polícia ambiental e, mesmo os que têm, não estão devidamente aparelhadas. A Polícia Federal está desaparelhada. A Polícia Rodoviária Federal está desaparelhada. A Polícia Rodoviária Federal também atua auxiliando muito as margens das rodovias federais. Mas, em Rondônia, temos postos da Polícia Rodoviária Federal sem haver policiamento, sem presença de agentes. Por quê? Porque está desaparelhada, está com... Nós precisamos, então, melhorar os aparelhos de apoio. E não só. Penso eu que vai melhorar também no momento em que forem criados os novos tribunais regionais federais. Porque, com a criação dos novos tribunais regionais federais, as novas unidades de tribunais, eles terão melhores condições de tratar de lidar com o número melhor de subseções judiciárias. No âmbito da primeira região, que será dividido com a criação de novos três tribunais, aqui, evidentemente que a criação dos novos tribunais vai trazer melhor condição de dar atenção a essas varas ambientais e até de criação de novas varas onde não existem. E de Manaus, nós vamos para Rondônia. Como tem sido a sua atuação em Rondônia? O senhor que é um apaixonado pelos juizados federais itinerantes. É uma experiência muito boa, diferenciada do itinerante no Amazonas, na Bahia, cada estado tem sua realidade. Em Rondônia, nós temos uma região de rodovia maior, que no Amazonas não existe. Então, tivemos, no mês de setembro, a fase final, a terceira fase, do itinerante de extrema. Extrema é uma região que era reivindicada pelo Acre e o Supremo Tribunal Federal acabou reconhecendo que é pertencente à Rondônia. está além da linha Cunha Gomes, portanto, pertencente ao estado de Rondônia e acabou ficando ligado ao município de Porto Velho, muito distante, são 350 quilômetros aproximadamente, e foi um juizado itinerante de grande sucesso, atendendo pessoas muito carentes, trabalhadores rurais especialmente. É a justiça indo aonde o povo está? Olha, no caso de extrema, pelo menos eles teriam como se locomover com grande dificuldade, porque o custo é alto. É que o custo de transporte é muito alto e a manutenção dessas pessoas na capital ou na sede da subseção judiciária, quando o itinerante sai de uma subseção, é muito caro para eles. Então, a ida da justiça ao local de residência ou próximo, porque tinha situações de pessoas que ainda andavam 200, 300 quilômetros para chegar na sede de extrema para ir ao itinerante. Assim como também no itinerante do Baixo Madeira, que foi a bordo de um barco, o barco Deus é Amor 2, que já atende o itinerante há alguns anos, então nós transformamos o convés de um barco numa grande sala de audiência, magistrados trabalhando intensamente, julgando muitos processos e viabilizando cidadania para muita gente. É um trabalho magnífico, que realmente gera na gente uma satisfação muito grande de estar levando justiça a quem precisa muito dela. Todos precisam de justiça. A justiça tem um papel muito importante civilizatório. É o contato com a cidadania. É o contato com a cidadania. E a vontade de fazer justiça nessa ocasião desses itinerantes é mais forte, porque os magistrados muitas vezes se hospedam em pequenos hotéis, pousadas de beira de rodovia, que não tem água quente, que não tem muitas vezes um conforto a mais, mas tem o carinho daquela gente do interior. Obrigada, doutor Dimes, com esse relato tão importante sobre a atuação da Justiça Federal nos rincões do Brasil. O Inteiro Teor fica por aqui. Acompanhe nosso programa no site do Tribunal. Voltamos na semana que vem. Até lá! Música 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 Música